Fala pessoal, PG aqui para vocês. Mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Pessoal, já tem uma isca que eu fiz o review dela faz bastante tempo. Essa aqui é a Aero Mino, da Lizardfish. Uma isquinha bem, bem, bem levezinha mesmo. Por isso precisa de um equipamento bem equilibradinho. É uma isca que inclusive, eu tenho falado nas minhas lives que dá para você fazer pescaria inclusive de tilápia. Uma isca bem pequenininha, bem bacana. Para dias assim, com água gelada, ela tem a tendência de fazer uma pescaria bem legal. Resolver o problema da água gelada. Essa aqui é uma corzinha branca, com as costas amarelas. Tem um detalhezinho laranja aqui na testa dela. E nós vamos botar ela para testar aí, os manguezais. A maré está bem cheia. Não é o ideal, porque nessa hora o peixe tem a tendência de ir lá para dentro do mangue. Mas eu acredito que, pelo fato de ela ser bem pequenininha, pode ser que a gente consiga surpreender. Para essa pescaria, pessoal, nós vamos usar hoje a vara Shotokan. Essa vara é um protótipo, pessoal. Ela deve chegar no mercado por volta de 30 dias, 45 dias. Esse é o protótipo final. Nós chegamos nessa magnífica vara. Ela é 10 libras, 5.8 pés. Tem um detalhe aqui de EVA com cortiça. Vara, além de muito bonita, muito bem equilibrada para esse tipo de pescaria aqui. A isquinha é bem pequena. Ela vai ter várias versões, tá? Varas mais pesadas também. Mas essa aqui é para o Finesse mesmo, tá? Vara Shotokan da Dyson. Ficou fantástica essa vara. Vamos aí, ó. Carretilha Red Gun. Muita gente pedindo para eu usar a carretilha que o pessoal gosta demais. Tem comprado muito aqui no www.espaçopesca.com.br. Carretilha muito bonita. Agora eu vou mostrar para você que é uma carretilha de entrada. Carretilha barata, só que ela arremessa demais da conta. Então ela vai ficar top, top, top com esse conjunto. Linha eu estou usando a Hashi 015. Hashi da Dyson, 015mm. E o Lider eu estou usando o 033 da Lizardfish. Perfeito? Bora lá, botar essa isca na prática. Só regular a carretilha aqui e nós vamos lá para o ponto de pesca já. Bater uns pontinhos aí e vamos ver o que a gente consegue encontrar. Bora lá. Então vamos lá pessoal, chegando aqui em um pontinho. Tem umas raízes aqui, tem um tronco passando lá embaixo. Tem mais uns pontinhos aqui de árvore. Vou só encostar, a Maria está correndo bem, continua enchendo. O que não é tão bom, porque ela vai invadir mais ainda o mangue. Mas vamos ver o que a gente consegue achar né. Vou tentar ver se eu consigo não aproximar muito. Jogar aqui no meio, porque às vezes aqui mesmo no meio ela tem uns peixinhos aqui interessantes. Vamos ver. Mas é uma isca que nada demais. Deixa eu mostrar para vocês primeiro. Vou jogar aqui ó, só para vocês terem uma ideia. Olha ó, só de recolher. Olha como essa isca nada pessoal. Ela é porreta. Ela realmente é uma isca porreta demais da conta. Jogar aqui ó, vai ficar o reflexo melhor para vocês verem. Olha só, olha como nada essa isca ó, nada, nada, nada demais da conta. Não é uma isca para você fazer chamadinha, ela não tem a flutuação extra rápida né. Se você colocar na água, você vai ver que ela é uma isca que fica retinha. É uma isca que o forte dela mesmo ó, ó, o forte dela mesmo é onado tá pessoal. Assim como eu já trouxe para vocês algumas iscas desse estilo. O forte dessa isca aqui é o nado tá. Então você tem que aproveitar o que ela tem de forte, que é o que? O nado dela. Você pode trabalhar ela mais lenta? Pode. Mas o forte é isso aqui ó, é o nado dela. Que nada demais da conta. Se passar por um peixe né, dependendo da forma que você trabalhar essa isca, vai pegar. Com certeza. Vou jogar perto da árvore ali ó. Um pouquinho. Nesse outro cantinho aqui agora ó, vou tentar ajeitar o barco para vocês, para que vocês conseguirem ver legal. Bom, vou tentar nesse cantinho aqui agora. Pode ser que a gente consiga achar alguma coisinha aqui ó. Não é uma isca que precisa tanto toque de vara, fácil de trabalhar. É uma isca que, por exemplo, para pescarias noturnas, ela faz muita diferença também. Além de pescarias diurnas, ela faz muita diferença para pescarias noturnas também. Porque é uma isca que só de toque comprido mesmo ó. Pega aqui a vara ó. Você pode fazer simplesmente isso aqui ó. Trabalho tradicional mesmo de isca de meia água ó. Vem fazendo isso aqui ó. Ela já dá um estrada gasto. Já trabalha demais da conta. Porque é uma isca que você não precisa ficar... Para trabalhar ela. Ela trabalha basicamente sozinha. É uma isca muito boa. Inclusive uma isca muito boa para quem está iniciando né. Se você fizer assim ó ó ó ó ó ó. Muito simples. Você só recolhe. Dá um toque mais longo e recolhe a linha. Dá um toque mais longo e recolhe a linha ó ó. É uma isca muito boa. Ae. Ó. 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 Subiu o peixe pessoal. Ó. 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 Tá batendo. Ó. Vamos de novo. Vamos lá de novo. Rapaz. Não era nada grande não. Não era peixe grande não. Mas subiu. Vamos lá de novo. Vai trabalhar um pouquinho mais lento para facilitar para o peixe. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Subiu um peixinho lá. Vamos insistir naquele pontinho ali. E não foi um só não. Acho que se eu não me engano deve ter subido uns dois peixes ali. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Ó. Ó. Subiu o peixe ó. Ó. Pegou. Parece que não ia roubá-lo pessoal. Olha aí. Carapauzinho. Mas essa isca é danada. Ó. Tem um rebojo lá dentro. Pode ser peixe também. Só puxar o barco um pouquinho para o lado. Vá. Vamos lá. Vamos lá. Vou soltar o carapauzinho aqui. Que bonitinho pessoal. Hehehehe. Mas essa isca aqui... Olha. Já foi embora. Essa isca aqui é danada pessoal. Ela nada muito. Então ela aguça demais o peixe. Ó. Pegou. Pequenininho pessoal. Mas ela é... Vamos pegar mais um peixinho para vocês. Esse aqui está bem... Olha que bonitinho. Hehehehe. Olha que gracinha de roubá-lo. Mas ela pega mesmo. Ela passou por perto do peixe. Pega. Não tem jeito. Deixa eu só libertar essa criança. Vai nadar, vai. Pera aí. Pera aí. Já tirei uma. Agora vou tirar outra. Vai nadar. Vou pegar um pouquinho maior. Se passar pelo peixe. Fatalmente vai pegar. É uma isca muito convidativa. Ela nada demais a conta. Ó. Bateu o peixe. Ela passa pelo peixe. Ela... 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 Ela é muito nadadeira, né? Ó. Bateu o peixe de novo. Você vê? Cinco ações já em... Oito, nove arremessos. Ó. Pegou mais um. Porreta essa isquinha, pessoal. Só que... Por enquanto. Só pegou os... Os miniatura, né? Bem miniatura mesmo. Porque os miniatura normalmente a gente pega tem um palme pouquinho, né? Esse aqui é... Criança da criança, né? Nasceu ontem. Tchau. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega o maiorzinho pra vocês. Mais vocês. Vocês estão vendo que a isca é danada, né? A isca é danada, né? Só... O único problema é que vocês tem que estar com equipamento muitíssimo bem equilibrado. Uma linha que já... Já seja uma linha mais... Mais... É... Um pouco mais rodada, né? Porque geralmente quando você coloca uma linha nova... Até ela acostumar... Um pouquinho mais... Um pouquinho mais de respeito... Vamos ver, vamos ver. Tá ficando bom. Aqui a água tá começando a ficar um pouquinho mais clara. Pegou. Mais um. Pegou e soltou. Ela é danada essa isca, pessoal. Passou pelo peixe, o peixe pega. Pegou. 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 Mais uma criatura grande, hein? Olha esse. Que bonito. Olha aqui. Quase... Quase o tamanho da isca, ó. Meu Deus do céu. E depois falam que o robalo não é um peixe agressivo. O peixe tem quase o tamanho da isca. Colocou um. Agora um solta o outro. A gente já vai... Você já vai voltar para o quarto. Calma. Pronto. Mas a... Se a gente passar por um grandinho, vai pegar também, pessoal. A isca não é uma isca de peixe pequena. É uma isca que pega muito peixe, né? Nós tivemos aí, sei lá... Uns 15, 20 arremessos. Pegou três... Três peixinhos pequenos. Quatro peixinhos pequenos. Sei lá, nem lembro mais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei para você, é uma isca que nada muito mesmo. Tem uma silhueta bem legal, bem afinada. Uma hidrodinâmica na água. Muito bacana. Uma isca bem feitinha. Pegou... Nós demos aí, sei lá, 15 arremessos. Pegou três, quatro, cinco peixes. Nem lembro mais direito. Porque pegou um monte de peixe pequeno. Mas se passa um peixe grande por ela. Teve até duas ações de peixe maior. Não grudou, mas acabou escapando. Mas está mais do que provado que a isca é eficiente pra... Pra caramba. É muito boa. Espero que vocês tenham gostado também. Muita gente me cobrava, né? Pra mim poder usar a Red Gun. Vocês viram que a Red Gun é uma isca, uma carretilha muito ergonômica, né? Cabe bem legal na mão. É muito linda. E vocês viram que arremessa. Eu fiz questão de trabalhar uma isca aí de três gramas, três gramas ou quatro gramas. Bem levezinha. A vara, dispensa o comentário. A vara Shotokan. Agora a carretilha. Mostrei pra vocês. Uma carretilha de entrada. Que pra fazer esse tipo de pescaria é quase raridade no mercado. E você viu que eu pesquei com isquinha leve, leve, leve com a Red Gun. A Red Gun é uma ótima opção pra você que tá querendo começar a pescar. Ou até mesmo que você não tá querendo gastar dinheiro pra pegar uma carretilha bacana. Não é toda descartável, por exemplo. É uma carretilha que vale e vale muito a pena. Todo esse material tá aqui na descrição desse vídeo. E essa isquinha aqui eu avisei. Ela é realmente muito, muito, muito pegadeira. A Romino da Lizard Fish. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva e deixa aquele joinha pra gente. Que isso é muito importante. Um abraço pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!